Música Estamos de volta e agora falamos de uma doença altamente contagiosa entre os cães, a sinomose. Ela é causada por um vírus e pode matar tanto os filhotes quanto os adultos quando não vacinados. Confira na nossa dica animal. Música Sinomose é uma doença viral que acomete os cachorros. Os sintomas mais comuns da sinomose é o remelamento do olho, febre alta, remelamento do nariz, andar calambiante, até o animal perder toda a coordenação motora. É uma doença que é um vírus que até afeta o sistema nervoso central do animal. E isso vai debilitando muito rapidamente o teu animal. O principal método de controle da doença é a vacinação adequada. A vacinação é feita quando o filhote de 21 a 21 dias e após um ano o reforço anual da dose da V10, que pega 10 doenças. O mais importante método de controle é a vacinação. O tratamento é um tratamento muito complicado e a maioria dos animais não obtém a cura. Música A sinomose é transmitida pelo contato direto com animais já infectados e também pelo ar contaminado. É preciso ficar atento ao calendário de vacinação do seu animal, que é a melhor prevenção. E claro, sempre procurar um médico veterinário. Mudamos de assunto porque chegou a hora da receita da semana. E essa é para quem gosta de pratos saborosos, só que com ingredientes simples. Vamos te ensinar a fazer quibe de forno. Corre lá, pega papel e caneta para anotar todos os ingredientes. E quem ensina o passo a passo para a gente é o estudante de gastronomia da Unifev, Rafael Dunelas. Música Vamos fazer hoje uma receita de quibe de forno, que é uma receita que é muito prática, fácil de estar fazendo. Naquele dia, no dia a dia, na correria, é muito rápido para fazer. Anote os ingredientes. O primeiro passo é a gente estar colocando a água. A gente, para acelerar o processo, a gente vai colocar água quente, né? Pode ser água gelada também, mas a gente colocando água quente, ele acelera o processo de humidificação do trigo. A gente vai deixar esse trigo durante uns 10 minutinhos nessa água quente. Até ele vai tomar toda essa água, vai secar a parte de cima. Depois a gente pode estar colocando um pouquinho mais de água. Após uns 10 minutinhos ele naquela água quente que a gente tinha colocado para hidratar o trigo, a gente vai estar misturando todos os condimentos agora. Primeiro trigo. Olha, ele ficou quase que pré-cozido já. Não tem água nenhuma. A quantidade de água já foi quase que suficiente para hidratar ele sem ter que secá-lo. Agora a gente acrescenta a carne moída, né? Um quilo de carne moída. Agora a gente vai acrescentar o bacon. Cerca de 200 gramas de bacon. Agora a gente vai acrescentar uma cebola picadinha. Um pouco de azeite. A gente fala um fio generoso de azeite, tá? A gente vai dar uma misturada agora e vai ver como é que está a liga dele. Agora nós vamos colocar o tomate. Um pouco de tomate. Tomate bem picadinho. Ele não está ficando muito seco, porque às vezes o quibe ele fica muito seco. Então, o tomate ele tem um pouco de água e a gente, na hora que a gente for assar ele, ele vai soltar aquele líquido e vai ficar um quibe bem molhadinho. Agora a gente acrescenta o vinagre balsâmico. O vinagre balsâmico pode ser tanto o vinagre balsâmico, tanto o limão, limão a cavalo. É que o vinagre é um pouquinho mais doce, o vinagre balsâmico. Então eu prefiro que ele dê um gostinho diferente. Pode estar colocando também o molho inglês. Aí fica a critério. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal. Acertar o sal. E o que é que dá aquele sabor típico do quibe, que é o hortelã. Aí o hortelã é a gosto. Tem gente que não gosta muito do gosto do hortelã. Então o hortelã por ser uma folha com um gosto bem forte. Então fica a critério. Mistura-se bem, deixando a massa bem homogênea. Não esquecendo dos cantinhos e das beiradas. Agora a gente vai colocar um pouquinho de pimenta. Caso vocês quiserem dar uma diferenciada na pimenta e algum tempero, pode estar colocando até uma pimenta bote, que tem um gosto bem acentuado. Uma pimentinha de cheiro, uma pimenta biquinho. Ela vai cair muito bem na nossa receita aqui também. Vamos lá completar com cheiro verde. Aqui vai dar aquele frescor um pouquinho na nossa receita. Acabar de temperar. Acabar de misturar, né? Lembrando que a receita é bem simples. Rápida, né? O instantinho está pronta. É lembrando que é misturando todos os ingredientes. Uma massa bem homogênea. Bonita. Bem molhadinha, não ficou a massa seca, né? Agora a gente vai fazer a montagem dela. Começando primeiro pelo tomate. A gente pode escolher tanto uma vasilha quadrada, uma vasilha de vidro, pode ser uma assadeira, pode colocar... Se for uma assadeira de metal, pode colocar um papel manteiga por baixo, que depois a gente vai descolar fácil. Um fiozinho de azeite no fundo. Na receita é pedido oito tomates. Aqui foi cerca de metade dos tomates estão aqui cortados. Ele não pode ser muito fino, ele tem que ser mais ou menos na espessura dessa. Porque senão ele vai murchar muito e às vezes queima. Na verdade, o tomate é para não queimar o fundo do... O fundo do quibe, né? Então ele vai ficar e vai deixar um pouquinho mais molhadinho o quibe. Mais um fiozinho de azeite por cima do tomate. Agora a gente vai colocar um pouquinho de sal sobre o tomate, né? Aqui um pouquinho de pimenta. Primeiramente a gente vai colocar um pouco de quibe. Nessa mesma receita dá para fazer o quibe frito também. Eu colocaria um pouquinho mais de tomate, um tomate um pouquinho menor. Vamos colocando e vamos apertando para ele estar entrando também no tomate. Após a primeira camada de quibe, a gente vai colocar o presunto e o queijo. Pode também estar colocando um pouco também de requeijão. Mas só que só o presunto e o queijo vai dar aquele saborzinho diferenciado no seu quibe de forno. Primeiro eu coloco o presunto. O presunto de boa qualidade. Agora a gente vai colocar o queijo por cima do presunto, né? Mas se quiser também jogar um pouquinho de cebolinha e salsinha aqui em cima, fica bacana também. Algumas azeitonas em pequenos tamanhos. Após colocado, mais um pouquinho de pimenta e vamos colocar o restante do quibe em cima desse queijo. Agora a gente vai colocar mais um pouquinho de queijo, né? Não precisa ser tão generosa agora. Mais um pouquinho só. E agora a gente vai completar com o bacon. O bacon pode ser disponibilizado ou tem fatiado já. A gente preferiu já fatiar aqui mesmo. No caso, a gente também pode estar trocando. No invés de colocar o bacon, colocar mais queijo. Colocar a mussarela e saltear um pouco de queijo parmesão por cima. Depois de colocar um pouquinho de orégano por cima, a gente vai levá-lo para o forno por cerca de 20 minutos. Anote os ingredientes. 1 kg de carne moída 1 cebola 8 tomates 500 gramas de bacon 0,5 kg de trigo 5 colheres de sopa de azeite 3 colheres de sopa de vinagre balsâmico 1 litro de água Orégano Hortelã Cheiro verde Pimenta do reino E sal A gosto Ele vai ficar bom quando o bacon começa a morenar já. Já está bem cozido. Então ele já está no ponto. Quer dizer, a carne já está cozida, nosso quibe já está pronto. Agora aqui, pode ver que ele ficou bem cozidinho. Olha o tempero, olha o queijo, todo o presunto, o queijo derretendo, todo cozidinho. Essa é a textura que tem que ficar. Ele pode ser servido com a coalhada seca, com arroz branco, com tabule, salada de folhas, uma rúcula, fica muito bacana. Apoio Cultural Supermercado Santa Cruz Faz parte da sua vida Notícias do Campo está terminando e hoje falamos direto da 18ª Exposição de Orquídeas, que está acontecendo aqui em Votoporanga. São mais de 5 mil flores expostas de diversas cidades aqui da região, além dos estados como Paraná, Goiás e Minas Gerais. Ainda dá tempo de conferir. A exposição de Orquídeas fica aqui na cidade até domingo, às 5 horas da tarde. E o melhor, que a entrada é de graça. E nós vamos mostrar todos os detalhes dessa exposição maravilhosa no próximo Notícias do Campo. Vamos mostrar todos os detalhes, as flores e as diversidades que encontramos aqui. Quer rever o programa de hoje? É só acessar tvonifev.com.br ou facebook.com.br TVU Notícias do Campo. Aquele beijo super especial para a Elisete e para as meninas do Texas Country. Na semana que vem eu volto, sábado e domingo, a partir das 8h30 da manhã, aqui com muito mais Notícias do Campo para você. Notícias do Campo. Notícias do Campo.